Bom dia, Marjorie. Oi, gente. Eu sou brasileira, não vou contratar esse... Já dá aquela... Só pra começar, já dá aquela curtida e bora nessa. Ó, tudo começou. Eu vou mostrar a sequência. Começou com essa foto aqui. Daí foi pra essa. Vocês todos não fez rápido. Depois dessa, foi pra essa. Daí foi pra essa, coloquei esse coisinho. Foi pra essa, fui pra um melhorador de foto. E foi pra essa. E foi pra essa, coloquei esse coisinho. 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 E foi pra esse coisinho. Com licença, com licença, com licença, eu tô com um monte de agravamento porque demorou muito pra fazer isso aqui, aqui ó, vamos escolher um nome, um nome, tá, eu tô entre Cláudia, Jé, não, tem que ser nome de menina, eu fiz pra aparecer uma menina, é, 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 deixa eu sair daqui pra vocês verem, ó, onde se, Mirela, 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 se é Mirela, os nomes usaram as letras no mundo, olha, letras no mundo, olha, letras no mundo, pronto, aqui para eu, letras no mundo, vamos, letícia, 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 letícia em número, né, um, dois, três, pronto, letícia, um, dois, três, vai ser daqui, letícia, um, dois, três, pronto, agora, adicionar a conta, ah, um pouco de cadastro, curando a conta. Eu vou usar de imagem, eu vou usar de imagem, aquela imagem que eu fiz lá, né? Letícia, puta que pariu que não me conheceu na foto, tirou as fotos, por exemplo, na biblioteca, que é a foto que eu fiz. Olha, gente, tá carregando aqui, pau, pau, vai, abri com fotos, sempre, vamos, eu acho, tá, se é sempre, eu vou tirar as informações, tá, puta que pariu, pô, caralho, ela se atafou, agora eu vou dar um zoom na cara dela, tem que aparecer que ela tá em um lugar lindo, acho que esse ângulo tá bom, escolher sua foto, vamos. Agora, amor, ué, gente, eu acho que tá acontecendo algum probleminha aqui, não tá indo, ué, Ah, tá, 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 eu vou tirar uma foto, ah, não, eu fiz errado, vou contar aqui, meu pai, eu vou pular, depois eu penso nisso, ok, é, é, Facebook, caralho, já que eu não sou como é Facebook, ponete de contato, pedir acesso, permitir, caralho, agora o que eu faço? Ah, não, ah, tá, finge, finge, não, porra, aqui, não cabe a minha tela, não, porra, vamos ver aqui a minha foto, eu quero colocar uma foto, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, o caralho, se eu me esqueço, se eu me foto de perfil, e lá uma foto do perfil, com essa foto, com essa foto que eu fiz, vamos lá, só assim, ué, caralho, eu não sei fazer É isso, ué, eu esqueci, parece um grupo aí, ó, eu vou cortar a gravação aqui e eu volto quando não souberam o que aconteceu pra vocês não ficarem vendo coisa tua, tá? E tchau! 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 E tchau!